O CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA OPERTADO EM PARCERIA COM OS INSTITUTOS FEDERAIS E NÓS IREMOS TRABALHAR A DISCIPLINA DE LIBRAS Eu sou a professora Marina, trabalho no Campus Ariquemes No Instituto Federal Campus Ariquemes Lá sou tradutora e intérprete de língua de sinais Também já atuei como professora voluntária E estarei nessa caminhada com vocês durante essas 60 horas Sejam todos muito bem-vindos Como a disciplina é de libras, certo? Nada melhor do que eu começar mostrando pra vocês Como que é o meu sinal em libras O meu sinal em libras é esse daqui, ó Um M na bochecha E o meu nome? Ma-ri-na A partir de agora começaremos a ver Como que vai ser a programação do nosso curso Da nossa disciplina Eu acredito que vocês irão gostar bastante Dessa disciplina de libras Porque é uma disciplina que exige muita prática E que alguns de vocês, eu tenho certeza Que vão querer até continuar Pesquisando mais a respeito da língua de sinais Porque é muito interessante Eu vou mostrar aqui pra vocês agora A emenda do nosso curso Pra vocês terem conhecimento Vai aparecer aí na tela de vocês A emenda Ela vai trazer, né? As noções básicas Sobre a língua brasileira de sinais E dentro dessas noções básicas Vocês terão noção dos aspectos legais, né? Da cultura surda Da história dos surdos Dos aspectos linguísticos Noções básicas de escrita Da escrita em língua de sinais, né? Como que se dá as configurações de mão Na língua brasileira de sinais Vocês também terão compreensão Da semelhança entre Semelhança, na verdade, e diferença, né? Entre a língua brasileira de sinais e o português E nós teremos uma introdução A gramática de língua brasileira de sinais E ao vocabulário básico da língua de sinais Como se trata de um curso de 60 horas É um curso Uma disciplina, na verdade, de 60 horas É uma disciplina básica realmente, né? Então Todas essas Todas essas temáticas Elas serão trabalhadas de forma Bastante sucinta Mas eu vou trazer dentro Dali da plataforma, né? Da plataforma do Ava Eu vou trazer textos Que vão complementar, né? O conteúdo Vou trazer também Outros Outros materiais Que vai ajudar vocês Links Glossários Que vai ajudar vocês A aumentar o conhecimento Na língua de sinais E que vai também Aguçar A vontade de vocês De conhecerem mais A respeito da língua brasileira de sinais Agora Eu vou mostrar pra vocês Quais são as habilidades E atitudes Que nós queremos Que vocês alcancem No decorrer, né? Dessa disciplina Vai aparecer aí novamente Na tela pra vocês Então Nós queremos que o estudante Ele reconheça A importância Da língua brasileira de sinais Como segunda língua oficial No Brasil E que também Vocês compreendam Os aspectos gerais Como legais Culturais Históricos E linguísticos E desenvolva A comunicação básica Na língua de sinais Então Esse objetivo Aqui O último, né? Que diz assim Desenvolva A comunicação básica Na língua de sinais Se vocês conseguirem isso Eu Sinceramente Vou estar me dando Por muito satisfeita Porque Se vocês encontrarem Uma pessoa surda Na rua, né? Uma pessoa surda No supermercado E principalmente No seu ambiente De trabalho E conseguir desenvolver Uma conversa básica Com ela Dizendo, por exemplo O seu nome Dizendo o seu sinal Né? Usando sinais Que você aprendeu Durante a disciplina Ou até mesmo Sinais que você pode Estar usando A partir, né? Da busca Em aplicativos Que tem como Colocar no smartphone O objetivo Da disciplina Vai estar sendo Cumprido Com certeza, tá? Vou mostrar aqui Agora pra vocês também A organização Da disciplina Como que vai se dar O que nós iremos Trabalhar No decorrer Das disciplinas O cronograma Ele foi dividido Em seis unidades Tá? Correto? E Nem todas as unidades Nós teremos Atividades avaliativas Porque nós Imaginamos Que vocês são Alunos muito aplicados Correto? E que não vai precisar De atividade avaliativa Pra vocês desenvolverem As atividades Que são propostas E que não são avaliativas Na primeira unidade Nós iremos Trabalhar Contextualização Para o estudo Em língua brasileira De sinais Então, na verdade Vai ser uma introdução À língua brasileira De sinais Isso daqui Que eu já estou fazendo Mostrando Como que Vai ser A organização Da disciplina Ementa Já é uma introdução À nossa disciplina Posteriormente Lembra que eu falei Que a nossa disciplina Ela foi elaborada Lá pelo Instituto Federal Goiano E adaptada Nós adaptamos Então Vocês terão lá Vídeos Na plataforma Vocês terão vídeos Do Instituto Federal Goiano Também Com uma outra pessoa Que eu não sei o nome dela Não sei se é a Josiane mesmo Ou se é Outro nome Mas tem uma outra pessoa Lá que vai estar Também explicando Alguns conteúdos Para vocês E ela vai trazer Justamente a respeito Da história Da língua de sinais A história Da Libras Da educação Dos surdos No Brasil Como que se deu Tá certo? Inclusive Gente É bastante interessante Que nesse conteúdo Vocês vão ver Que uma das escolas A escola Que Mais antiga Do Brasil Uma das escolas Mais antigas Do Brasil Que foi criada Foi o Instituto Nacional De Educação De surdos Antes dele Só teve o Instituto Para Pessoas Cegas Na unidade 2 Conforme vocês Estão vendo aí Nós iremos Também trabalhar Algumas informações Básicas Que vocês Precisarão Para poder desenvolver A língua brasileira De sinais Primeira coisa Que nós iremos ver Serão os parâmetros Da língua de sinais Eu vou mostrar aqui Para vocês O sinal de parâmetros Em língua de sinais Que é esse daqui Olha Parâmetros Os 5 parâmetros Da língua de sinais Tá bom? Então Nós iremos ver Os 5 parâmetros Da língua de sinais Nós iremos ver Também O alfabeto Datilológico Que é o mesmo Alfabeto manual Nós iremos ver Também os números Em libras Nessa parte aqui De alfabeto Datilológico Nós teremos Uma atividade Avaliativa Nós vamos ver Também a respeito Das configurações De mão Na unidade 3 Nós iremos ver Os aspectos Gramaticais Da língua de sinais E dentro Dessa unidade Tem algumas coisas Que serão Contempladas Como por exemplo Os verbos Na língua de sinais Como que é Trabalhado Como que se dá Os verbos Na língua de sinais Os pronomes Pessoais Os pronomes Possessivos Os advérbios Tanto de afirmação Quanto de negação Os pronomes Interrogativos Os advérbios De tempo E os pronomes Interrogativos Certo? Nessa unidade 3 Eu tenho até Um livro Para poder indicar Para vocês Eu não tenho ele Para poder postar Lá da plataforma Mas eu tenho o nome dele Que eu vou postar Lá para vocês Caso tenham interesse E possam estar procurando Para poder comprar Um livro muito bom Da Ronice Quadros E ele fala muito A respeito Desses aspectos Gramaticais Da língua de sinais Na unidade 4 Nós iremos trabalhar Os vocabulários Básicos Em língua brasileira De sinais E essa é uma parte Muito legal Eu tenho certeza Que vocês irão gostar Muito Porque Aí nós começaremos A aprender Na verdade Começaremos Não Nós vamos aprender Sinais Desde a primeira unidade Mas aí nós vamos Aprender Algumas palavras Palavras Que nós podemos Colocar Como que nós vamos Colocar em frases Essas palavras Como que nós vamos Poder usar Essas palavras No cotidiano No seu trabalho No mercado Na escola Tá bom E nessa unidade 4 Nós iremos trabalhar Os dias da semana Os meses Aí lembra que lá A gente trabalhou Já os números Agora aqui Nós iremos trabalhar Os números ordinais Na primeira unidade Na segunda unidade Aliás Nós trabalhamos Os números cardinais Nós iremos também Trabalhar sobre família Profissionais da escola Objetos escolares As disciplinas escolares E aí nós vamos Voltar lá Para os pronomes Que aí serão As expressões interrogativas Quando e dia Que a gente usa Bastante expressão facial E nós iremos também Trabalhar os adjetivos Na língua brasileira De sinais E que também Os adjetivos Envolvem bastante Expressão facial Para a gente conseguir Dar intensidade A um adjetivo A unidade 5 Também vai ser Vocabulário básico Que nós iremos ver Os dias da semana Os meses Números ordinais Família Pronomes E expressões interrogativas E na unidade 6 Nós iremos ver Os profissionais Da escola Objetos escolares E disciplinas A metodologia De ensino Pessoal É essa daí Que está aparecendo Continua aparecendo Para vocês Ela vai ser Desenvolvida Com base Em princípios De interação Colaboração E cooperação Entre todos nós Do processo De aprendizagem E inicialmente Será apresentada A proposta pedagógica Da disciplina Que é o que eu estou fazendo Aqui agora com vocês E será realizada Algumas ações pedagógicas Como leitura Estudo dos materiais Que vão ser disponibilizados No AVA As realizações Das atividades Que estão previstas E o acompanhamento Por parte do tutor E isso vai ser De forma coletiva E também De forma individual E quanto a parte melhor A avaliação Ela vai ter duas Na verdade Duas avaliações Que serão online E uma avaliação Que será presencial A primeira avaliação Vai ser na primeira unidade Que vai ser uma resenha Com valor de 20 pontos A segunda Vai ser uma prática Né? Com valor de 30 pontos Vocês irão fazer O nome de vocês E algumas outras coisas Em língua de sinais E a terceira Vai ser uma apresentação De um diálogo Em libras Que vai ter O valor de 50 pontos Então essa foi A apresentação Do plano de ensino Da nossa disciplina de libras Eu espero que todos vocês Tenham gostado E aguçado a vontade De aprender mais A respeito da língua brasileira De sinais E vamos ficar por aqui Até a próxima unidade Educação à distância Mudando realidades E vamos lá